Juventude Juventude Distante da realidade Segue os trilhos da vaidade Em caminhos inseguros Jovem A droga que atravessa seu caminho Parece flor mas no fundo é espinho É a dor camuflada de prazer Jovem Liberte-se da corrente da ilusão Procure ouvir a voz do seu coração E descubra a alegria de viver Juventude Porta voz da esperança Força jovem que não cansa Espelho vivo do futuro Juventude Distante da realidade Segue os trilhos da vaidade Em caminhos inseguros Jovem A droga que atravessa seu caminho Parece flor mas no fundo é espinho É a dor camuflada de prazer Jovem Jovem Liberte-se da corrente da ilusão Procure ouvir a voz do seu coração E descubra a alegria de viver Jovem Jovem Liberte-se da corrente da ilusão Procure ouvir a voz do seu coração E descubra a alegria de viver Jovem 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 SR Obrigado.